Vou botar uma jaqueta pra ficar igual você. Porra. Geralmente aqui premiação pessoal vem de porra, roupa social, perna, a gente vem que nem gangster. Jaqueta, foda-se. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Alexandre Esteves e hoje quem me acompanha é o queridíssimo Plasma. Oi. Quem acompanha o canal deve ver uns vídeos merda ou outro em que a gente tá em calmo no Discord e deve conhecer essa figura pela voz pelo menos. É uma voz de criança de 14 anos. E está para começar agora, não a maior, mas a melhor premiação de animes que vocês podem encontrar na internet. Talvez a pior. Não tem muitas, né? Bom, nós vamos premiar da maneira mais objetiva que pudermos nas seguintes categorias, leia pra nós. Melhor personagem, melhor protagonista, melhor antagonista, best boy, best girl, melhor casal, melhor abertura, melhor encerramento, surpresa, decepção por expectativa, decepção por progressão, melhor comédia, pior sequência, melhor sequência, a melhor cena, o anime mais importante, o pior anime e o melhor anime. Vai encerrar com chave de ouro. Sim, é. Bom, vocês podem ver que tem prêmio pra cacete. A cada ano que passa a gente vai tentar incrementar mais alguma coisa pra deixar alguma novidade, talvez. Até que esse vídeo vai ter mais tempo que, sei lá, o Wimo Review for descer. Exatamente. Não tem problema porque esse vídeo é um especial mesmo, é pras pessoas ficarem ansiosas mesmo por isso e ver uma parada longa. É um especial do ano de 2019 pra animação. Ninguém fica ansioso por Chimantossauro, vamos ver se não é certo. É, deixa eu levantar um pouco meu ego aqui. A gente vai explicar melhor essas categorias enquanto a gente for passando por elas, pra vocês entenderem melhor o que se trata de cada coisa. Mas antes disso, vamos explicar alguns critérios que eu acho importantes. Como nós não consideramos premiar sequências nas categorias que elas não são viáveis. Por exemplo, o melhor anime do ano, se eu quiser dar pra Boku no Hero, 4ª temporada, eu podia dar Boku no Hero pra 2016, 2017, 2018, 2019. Eu acho sem sentido premiar uma mesma obra várias vezes só porque ela é separada em temporada. Seria a mesma coisa que eu dar o prêmio de melhor Shonen pra One Piece todos os anos, porque todos os anos One Piece tá sendo exibido. Certo? Eu acho meio besta. Fica meio redundante, né? Por exemplo, você vai colocar o Graraka sempre em Best Girl, você nunca renova, sabe? A menos que seja um personagem novo, que surgiu agora, uma abertura nova. É claro, nesse caso faz sentido. Bom, vamos às nossas premiações. O primeiro título é o de melhor personagem. E comece você. Qual foi o melhor personagem de 2019? Pra mim, o melhor personagem de 2019, do anime Araburu, que se diz o Otomi no Mano, é a Kazusa. Eu achei ela um personagem muito legal porque eu gostei da forma como ela evolui, principalmente a relação dela com o Izumi, né? E quando você encara esse drama de adolescência, nossa, meu amiguinho de infância tá pensando nessas coisas de sexo e esses tabus estranhos. E a forma como ela encara isso e como ela vai evoluindo, isso é muito interessante. E assim, eu acho que do desfecho do anime, que pra maioria dos dramas é terrível, eu acho que esse foi um drama que, assim, foi um dos menos piores, que teve um desfecho legal, que teve uma finalização legal e uma evolução de verdade, né? Bom, o melhor personagem do ano inteiro pra mim foi o Esquelet. De todos os personagens que eu acompanhei esse ano, eu acho que a trajetória do Esquelet, o Esquelet tendo atenção mais até do que do Thorfinn nos episódios, foi que realmente apeteceu demais. Foi um excelente personagem, excelente trabalho de roteiro em cima dele e eu acho que mereceu pra ele. Até mesmo a relação dele com o Thorfinn, né, que vai crescendo ali e uma ideia de ódio, de vingança, vai criando nas entrelinhas uma história de um mestre e um aprendiz, né? É, tem um roteiro, um subtexto bem trabalhado demais entre os dois ali, realmente. Agora, melhor protagonista. Nós falamos o melhor personagem, agora vamos dentro do melhor personagem com o papel central da história de protagonista. Vai lá. O melhor protagonista, assim, é um negócio meio difícil de explicar, porque eu queria citar, são três personagens principais que são os três protagonistas de Neverland, que é a Emma, o Ray e o Norman. E como eles, não, nenhum deles tem um papel central na trama e a trama se divide entre os três, não é tipo, por exemplo, sei lá, você vai pegar Naruto e você tem, tipo, todo um desenvolvimento em volta do Naruto, do personagem principal, e os outros estão mais como suporte, então Neverland, ele foca em desenvolvimento, e desenvolveu os três ao mesmo tempo. Eu gosto principalmente, particularmente, da Emma e como ela evolui e ela vai gradualmente desistindo daquela ideia inicial que ela tem de ter que salvar todo mundo. Ela muda totalmente de ideia. O Norman é incrível, tipo, todos os desenvolvimentos que ele tem é muito sensacional, assim, a forma como ele age e as decisões que ele toma. E o Ray, assim, o twist dele eu acho um negócio muito legal, eu acho nem pouco previsível. Tudo o que ele passa e todas as decisões que ele toma são muito lógicas e muito interessantes. E eles moldam esses três como um personagem só, como se fossem, tipo, partes diferentes de um único protagonista. A independência que cresce neles é um negócio incrível, eu acho muito bem bolado da forma como é feito. Bom, o melhor protagonista pra mim foi o Legoshi, de Beastars. Beastars é uma série character driving, ou seja, ela é sobre o personagem, e não apenas o personagem toma as ações pra movimentar a história e o enredo do universo, é sobre o introspectivo do personagem e como ele se desenvolve dentro da trama. E o Legoshi, com esse papel, pra mim, foi executado muito bem. A história é basicamente sobre ele oscilando entre seus sentimentos e seus instintos, e aquela fantasia bestial que Beastars coloca, eu acho que o lobo desajeitado e grandão, tentando entender a própria pessoa, o próprio animal, mas tentando sim entender, se descobrir, pra mim foi um trabalho de narrativa fenomenal com o Legoshi de Centrado. Então, ele levou pra mim como o melhor protagonista, porque a trama toda de Beastars é sobre ele, e Beastars fez um trabalho de roteiro maravilhoso em cima disso. Agora, em contrapartida, temos o melhor antagonista, pra ficar em oposição ao protagonista. Vai lá. Assim, o prêmio pra mim vai pra Maga Siai, de Babylon. Eu gosto muito da forma como ela é tratada, do mistério que é colocado em volta dela, da ideia de moral que ela coloca pro protagonista, sabe? Você tem toda uma ideia de múltiplas personalidades, mas no final ela tá sempre naquele discurso moral dela do que é bom e do que é ruim, de a sociedade tem sempre uma visão repetida do que é bom e o que pode ser bom pra você não é bom pra mim. Uma das partes dos apps dela, que é quando ela fala, a gente concorda que assassinato é um negócio ruim. A diferença é que você é bom e eu sou mau, entendeu? Então, ela cria toda uma ideia interessante sobre valores morais e do que divisão de justiça. É um negócio muito, muito bem trabalhado. A Maga Siai é uma antagonista realmente muito boa. Eu acho que ela exerce uma função mais física dentro da moral que o anime debate, né? O anime discute uma certa ética e ela aplica o mistério prático na parada, além por cima do debate, né? E eu acho que ela faz muito bem esse papel. Mas, o meu antagonista, eu já citei o Ascleide. Eu dei pra ele o prêmio de melhor personagem e ele é um antagonista, então, consequentemente, ele foi o melhor antagonista. É um dos motivos que eu já disse. Ascleide é excelente. Agora, passando pra categoria de best boy, essa categoria é um pouco mais centrada na nossa opinião pessoal, no que a gente acha do personagem, que ele é interessante pra série, como é que a gente vê ele. Você é gostoso pra caralho. Exatamente, eu ia falar isso agora. Você quer falar, pode falar o best boy primeiro. Ok. Pra mim é o Macho, de Dumbbell. O cara é um treinador de academia, dentro da sua jaquetinha. Até ele rasgar ela com músculos imensos e virar um cara absurdo. Onde tem um pedaço de sílaba pra ele puxar uma posição de músculo, ele vai puxar. É incrível, é aquilo. Quem viu o Dumbbell sabe, quem não viu não sabe. Não tem como expressar verbalmente a magnitude do Macho como personagem. Continuando no assunto de beasters, pra mim o best boy, assim, de longe, foi o Louis. Primeiro que ele é um homão, um viadão da porra. A ideia dele de se colocar na frente das coisas, de ser o destaque, de chamar atenção. Nossa, eu acho muito maneiro. E ele tem uns conflitos super maneiros. Ele é um mártir, né? É, sim. Messias, assim. Como se diz, ele bota o pau na mesa, sabe? Isso. E ao mesmo tempo ele tem as dores dele, ele tem o sofrimento dele. E assim, por tudo que ele passa, eu acho que ele é realmente um homão da porra. Ele tem um porte de gostosão, né? Sim, é. Agora pra categoria de melhor gostosa. Como dizem por aí, é best girl. Pra mim é a melhor gostosa. O seu critério é qual é a mais gostosa. É, mais ou menos. A gente ainda tem um tracinho de personalidade ali. É best girl pra mim, eu ainda tenho que dar o ponto pra Kaguê. De Kaguê Samar, que é o protagonista. Acho que é a coisa mais adorável, fofa e... Ela é uma de sunderezinha. Eu gosto de sunderez balanceado ali, saudável. Ela não é uma puta nojenta. Ela é aquela coisa afável, amorzinho. A gente vê muito do introspectivo dela através da piada do anime de mostrar eles pensando. Então, ela não é... Não demonstra só aquela coisa nojenta dela. Então, eu acho que a Kaguê é muito melhor que a Chica também, por sinal. Então, eu vou dar o ponto pra Kaguê. E... Tem a Wise também. O anime é uma merda, o Tsujokou Geki. Mas, eu adorei a maga deles lá. Eu acho ela a coisa mais fofa do mundo. Outra de sunderezinha, eu sou meio tarado em sunderezinha. Então, eu tenho que dar um ponto pra ela também. É, aproveitando você falando de balanceamento aí, eu queria dar uma menção honrosa. Uma personagem que eu tive uma primeira impressão muito boa. Só que ela tem um balanceamento totalmente quebrado. Que é a Clara de Irumaku. Ela é muito fofinha e eu gostei muito da ideiazinha dela ser uma autistinha no meio daquele monte de demônio sério, foda-se. Só que, assim, ela extrapola os limites do autista. Ela é muito retardada, às vezes. Do tipo, que eu não consigo olhar pra ela e falar, essa é a best girl do ano. Não consigo. Eu gosto de personagem retardada. Eu tenho que dar uma cara da satânia. Mas eu entendo completamente o que você quis dizer. Tipo, ela tem uma linha clara... Uma linha clara. Que se você cruza, começa a ficar meio perturbador. Ela cruzou assim, fácil. É. Ela é muito retardada. Ela não age como uma guria retardada que você ri da de brincadeira. Ela age como uma criança chata. Sim. Então, tipo, é muito complicado. Eu concordo. Mas pra mim, a best girl ever do ano é a Tuesday. Nossa, muito linda. Demais. Ela canta pra caralho. Eu acho ela uma fofa, a personalidade dela. Por alguns momentos do anime, ela segue um estereótipozinho de menina fofinha. Só que quando desenvolve um pouco mais o drama dela... Nossa, eu acho ela incrível. Você vê, né? Tem a lourinha de olho azul ricaça. E a negra da periferia. É claro que ele vai escolher, não. Não fala nada. Esse racismo aqui, cara. Não sei do que você tá falando, velho. E agora pulando pra categoria melhor casal. Que é onde a gente fala dos personagens que a gente achou mais fofos juntos. Ou OTPs, sei lá. Isso. Assim como eu dei o melhor personagem pro Esquelade. E ele é o antagonista. E consequentemente o melhor antagonista. A Best Girl é a Kaguya. O melhor casal é a Kaguya e o Shirogane. Embora o anime não seja focado romance. É mais comédia, né? Mas é uma comédia em cima de um romancezinho muito fofo. Eu amo eles se umberesando um com o outro. E eu realmente espero que até a obra chegar ao fim... Eles desenvolvam alguma coisa séria com os dois personagens. Porque eu entendo que é necessário pra comédia eles se manterem nessa guerrinha. Mas eu acho que pelo menos pra encerrar tem que ter alguma coisa ali em cima disso. Porque incita muito romance. Mesmo pra comédia eu acho que tem que ter uma pitada legal ali pra dar o fanservice. Então adorei muito eles. Vamos ficar na torcida aí, né? Não. Pra mim o melhor casal foi o Legoshi e a Haru. Tipo, eu gosto muito da interação deles. A forma como trata e desenvolve o Legoshi. A ideia dela ser uma coelhinha frágilzinha. É muito uma presa muito fácil. Por exemplo, pra um lobo, né? E ela é muito inocente no quesito da bestialidade. Da forma como ele quer, sabe? Literalmente comer ela, entendeu? E enquanto isso ela tá imaginando que ele é só mais um que quer só se aproveitar. Tem uma meio que uma afinidadezinha entre a ideia dos dois. Pra mim tu pra pensar, é um casal de muito peso. Porque a trama do anime é sobre o Legoshi sendo desenvolvido pela Haru. E a Haru sendo desenvolvida pelo Legoshi. E eles têm essa relação de casal. Então tipo, se você botar de peso narrativo. Aí você com certeza eu acho que foi o melhor casal dentro desse critério. Realmente muito bom. Agora vamos deixar os personagens um pouquinho de lado. E vamos falar sobre a melhor abertura. A melhor introdução musical para os créditos de todos os episódios. Pra você qual foi. Primeiro eu queria dar uma menção rosa. Pra uma abertura que tipo assim, eu achei visualmente muito linda. Mas tipo, ela não tem muito artefato de animação. Ela não tem muita interação assim com a obra. Eu só achei ela visualmente muito bonita mesmo. E tem uma música que eu achei excepcional. Que é a de Kakegurui 2. Eu gosto muito do visual dela. E como ela interage com a dinâmica do anime. De cartas e tal. Tem um negócio legal. Tem um negócio interessante. Eu acho que foi bem feitinho. Mas se eu quiser dar a melhor abertura mesmo. Pra mim, sem dúvida assim. Em todos os critérios. Tipo, de música. De visual. E principalmente de comunicação com o anime. É o Mob Psycho 102. A abertura é magnífica. Eu acho muito legal como a abertura evolui junto com o anime. E quanto mais você assiste o anime. Mais você entende da abertura. As cenas de luta da abertura. E toda a ideia do Cry My Life. Cry My Psych. Nossa, é muito sensacional. Até a mensagem no final. Que é Your Life is Your Own. Tem na primeira abertura também. E volta a repetir nessa. E assim. Condiz muito com a ideia do anime. Todo o visual da abertura é incrível. É impecável em todos os sentidos. Ela é só sensacional. Bom, antes de mais nada. Eu vou citar uma menção honrosa. Vou dar uma moral para a abertura de Araburo Kisetsu. Ela não é tão carregada de substância. Mas eu acho que a música. Eu tenho dificuldade de me expressar em relação a música. Mas a música para mim define o anime perfeitamente. O tom da música combina particularmente com toda a trama do anime. Eu acho a música maravilhosa. O refrão incrível. O visual é muito bem projetado. Muito bem bolado. Cheio de cena com essa fotografia linda. É uma abertura que eu chamaria de épica. É uma abertura épica dentro do contexto da história. Com a música que combina perfeitamente com a trama. É basicamente isso. Mas o prêmio. De verdade. Melhor abertura do ano. Eu vou dar para a MOB 2. Visualmente impecável. Senso de arte absurdo. O uso de cor. O uso de composição. A forma como as tomadas duradouras do refrão. Passa pelas batalhas do anime. Tem substância. Tem significado que comunica com a série. Que a gente só vem a entender mais tarde. É uma obra de arte. Essa abertura realmente é magnífica. Eu não posso deixar de dar. Essa moral para a abertura de MOB. Que é fantástica. Agora. Após a melhor abertura. Melhor encerramento. Créditos finais. Qual foi a melhor? Esse aí é um negócio meio irônico. Eu estava pensando em dar o prêmio para o encerramento. Aí eu pensei nesse mesmo. Eu pensei em outro encerramento. Eu fiquei em dúvida eterna. Fala. Vou dar menção rosa para um. Vou dar prêmio para outro. E não consegui. Então. Fica aí. Os dois encerramentos de Karol e Tuesday. Que são. Hold Me Now. Que é o primeiro. E tem uma música que assim. Para mim é sensacional. A música do primeiro encerramento. É incrível. E ele tem um visual. Mais pobre. Eu diria. Embora o visual dele seja bonito. Não é tão significativo. E a segunda abertura também. Que é a Not Afraid. Da Angela. Ela tem um pouco mais de significado visual. Com. As batidas de coração. E. Eu não consegui. Eu fiquei indeciso. Porque. Eu gosto um pouquinho mais da música. De Hold Me Now. Mas eu gosto um pouquinho mais. Do visual da segunda. Que é a Not Afraid. É justo. Então. Eu acabei. Não sabendo. Para qual que eu ia dar menção rosa. Então. Eu acabei dando prêmio para as duas. Os dois encerramentos de Karol. Para mim. São sensacionais. O prêmio de encerramento. De verdade. Para mim. Vai para o primeiro encerramento. De Fire Force. Não é lá. O melhor encerramento do mundo. Para mim. Não teve nenhum encerramento. Tão destacado. Esse ano assim. Eles banjam uma sequência. De artes bem bonitas. Focando na personagem. Na irmã. Na sister lá. Não lembro o nome dela. E o encerramento volta para a trama dela. Vai chegando perto do refrão. Vai contando sobre o incêndio e tal. É literalmente uma linguagem visual. Sobre a história dela. Eu acho a fotografia bonita. A direção de arte bacana. Uma música muito boa. Simples assim. É isso. Agora. A categoria de melhor anime que eu pulei. Melhor anime que eu não assisti. Para mim. É Azul Lane. Não. Azul Lane. Cara. A capa é muito bonita. O design. É aquele design genérico. Mas é bonito. De porra. Menina linda. Pra caralho. E mano. É militaria. As minas navio lá. Deve ser muito pica. Então com certeza Azul Lane. Foi feito com base em uma baguette. Minas navio. Com uma história qualquer. Só para fazer as pessoas gastarem dinheiro. Porque as minas são gostosas. Por que que vocês mais gostam? Mas a capa é bonita. Velho. Militaria. Não. Deve ser foda. Esse foi o melhor anime que eu pulei com beleza. E o melhor anime que eu pulei. Foi que o Murikusa. Nossa. Porque parece muito diferente. As tags são muito maneiras. Tem um sci-fi lá. Um estilo muito alternativo. Dos animes que a gente vê. Tenho certeza que o Murikusa é incrível. Vai na febre. Não. Assiste lá. Vai lá. Se tu passar dos 10 minutos. Eu te dou 10 reais. Não. Aposta de pobre é foda. Vai uns 10 reais. Tu não compra porra nenhuma com 10 reais. Tu vai comprar com 10 reais. Não é nem pra comprar um lunch no McDonald's mesmo. E agora. É. Pra categoria surpresa. Do ano. Seria. Um anime que a gente. Assim. Não espera nada. Espera que vai ser assim. Não vai ser qualquer coisa da temporada. Mais um genérico. Então aí a gente vai falar do anime que mais surpreendeu. Que mais quebrou essas expectativas. Boa. Eu vou dar menção rosa pra Babylon. Porque pra mim. Ele tava lá no fundo da temporada. Então não tinha popularidade nenhuma. Já cria um preconceito rápido. Instantâneo nisso. E ele parecia ser um anime de investigação chato. Merda. De policial. Foda-se. Mas agora que a gente realmente assistiu. Eu tô muito surpreso com a capacidade da direção do anime. Porra. Tem uns ápices absurdos. O tema do anime é um debate moral. Interessantíssimo. Baseado em cima de um mistério. Você falou agora pouco da Maga C. Ai. Que alimenta o mistério maravilhosamente. Tem uns ápices de narrativas sensacionais. E o anime. Ele questiona senso comum. Eu acho muito relevante o anime que questiona senso comum. Então o debate deles é bem interessante. Mas o anime que mais me surpreendeu de fato. O que mais teve distância entre a minha expectativa e o resultado. Foi. Dumbbell. Pois eu nem peguei Dumbbell na temporada pra assistir. Pra mim ele ia ser só um et merda qualquer. E no fim das contas. Falaram pra eu voltar a assistir. E eu me mijei de rir. Um anime sensacional. Uma comédia muito boa. Eu ri em todos os episódios. Do início ao fim. Então é isso. É só uma comediona mesmo. Mas ela é muito engraçada. Eu esperava que eu fosse um et merda. Então o que eu esperava. E a experiência competitiva foi muito distante. Completamente o oposto. Então esse foi o que mais me surpreendeu. Ainda bem que a gente fala pra ver as coisas. Porque nossa. Pra mim. Surpresa. Eu quero primeiro deixar uma menção rosa pra Gotobun. Eu olhei pra Gotobun assim. Falei um aranhzão genérico de temporada. Inclusive tem um amigo nosso. Que a waifu dele é desse anime. E eu fiquei zoando ele. Porque assim. Parecia um aranhzão genérico. Muito bobo. Nossa. Eu me surpreendi muito com Gotobun. Tem umas coisas muito engraçadas. Tem uns movimentos bem maneiros. E ele quebra bem legal essa ideia de aranhzão. Mas assim. A maior quebra de expectativa. Ainda mais que Gotobun. Foi o Irumakun. Irumakun. Eu meio que eu passei o olho assim. Vi um menininho na capa. E um monte de coisa de fundo. Falei. Isso é a bosta mais genérica da temporada. Vai ser uma porcaria. Anime de demônio. Tipo. Demon School. O que. Bom. Pode vir de TV. Parece anime de TV. Tá ligado? E você cai de Demon School. Tá ligado? Nossa. Vai ser uma porcaria genérica. Só que não. Anime é mega engraçado. Ele é criativo pra caralho. Sim. É. Ele tem uma quebra de expectativa legal. Que depois de um tempo fica meio previsível. Mas ele tem uma quebra de expectativa bem legal também. Agora sobre a categoria decepção por expectativa. Ela basicamente se resume em uma coisa que a gente viu. Que ia ser legal. A gente viu a capa. Falou. Nossa. Parece interessante. O diretor. Esses inúmeros fatores que geram expectativa antes da gente consumir a obra. E acaba sendo. Às vezes nem é ruim. Às vezes só não cumpre as expectativas altas que a gente tinha pra aquele anime. Então. Pra você. Qual que foi a decepção por expectativa desse ano? Eu vou dar uma menção honrosa. Vou ter que defender aqui. Pra. Carol and Tuesday. Não porque o anime é terrível. Eu achei o anime mediano. Mas. Eu tive uma expectativa muito alta dele. Por ser. Estúdio Bones. Shinichiro Watanabe. É um puta diretor renomado. Então eu esperava uma parada. Fora da caixa dele. Negócio completamente. Sem noção. Até é uma proposta. Bem original. Bem bacana. Mas. Como eu já falei em alguns vídeos. Eu acho que ele falha na maioria das tramas. Que ele tenta executar. Então tem problemas. Que atrapalham. Então. Ele acabou sendo meio mediano. Só um disclaimer aqui. Não acredito em tudo que o senhor escuta na internet. Tá? Muita gente. Só dizendo assim. Nada a ver com o assunto. É. Só um aviso saudável pra vocês. Não acredite em tudo que você usa na internet. É. Muita gente. Expressa umas opiniões que assim. Às vezes não estão muito certas. Procure saber por você mesmo. Procure assistir a obra. Que é às vezes da... Ele é burro. Mas. A decepção real. Assim. Que porra. Caiu a expectativa lá pra baixo. Quando eu comecei a assistir. Foi Dororo. Porra. A obra do Samu Tezuka. Sendo trazida de volta agora. Caralho. Uma parada repaginada. Né. Atualizada. Nosso PV lindo. Xenia. Só caralho. Que incrível. Eu fui esse filme meio assim. A decepção que bateu. Sabe quando bate forte. Assim. Você sente a pancada do bagulho. É isso. É sério. É isso. Tipo. Eu fui ver o segundo episódio. Eu fiquei tão incrédulo. Que eu vi o segundo episódio. Falando. Não. É sério mesmo. É isso. Cara. Eu não posso opinar sobre o desenvolvimento da história. Porque eu dropei muito cedo. Mas. É tão. Achei tão banal. Achei. Tipo. Eu realmente achei que. Pelo menos de produção e direção. Ia ser um capricho absurdo. Pra uma parada do Samu Tezuka. Mas. É direção banal. Produção. Tem um saco legal. Mas. Muitas vezes. Completamente. É. É. Rasa. Porra. Chamaram uma dubladora super amadora pra protagonista. Assim. Não. É. Se você quiser ter uma palhinha da qualidade. Que pode chegar a Dororo. Às vezes. Você pode procurar aí uns gifs do protagonista correndo na floresta. É. Umas coisas incríveis. Você consegue achar. Pra mim. Um anime que eu quero deixar como dimensão rosa. Pra descrição por expectativa. É o Hunzuki. Né. Que é o anime da garantia do livro. Um amigo meu tinha falado que assim. Era incrível. A média de um anime está muito alta. Eu fiquei super interessado sobre. Um MCK de livro. Tá ligado? Parece uma coisa super interessante. Só que assim. Pelo menos até onde eu vi. Eu achei muito monótono. Muito sem graça. Desenvolvimento é desinteressante. É. A ideia toda de. É. Nossa. Eu tô num mundo onde não tem livro. Então eu vou criar meus próprios livros. Ela fica passada. Ela fica chata. E assim. Pelo que eu vi. Muda muito. E começa a desenvolver uns negócios. Tipo. Completamente diferente. Mais pra frente. Não sei se realmente fica bom. Talvez eu termine em algum momento. Mas assim. Do que eu assisti. Nossa. Eu achei completamente desinteressante. Completamente sem graça. Mas a minha real decepção por expectativa. Pra mim. Top 1. Foi Dr. Stone. Assim. Tava todo mundo falando disso. Melhor anime que vai ter. Uma adaptação de um mangá incrível. Caralho. Vai ser muito foda. E assim. Nossa. A produção e a direção são terríveis. Terríveis. Os personagens são completamente desinteressantes. Sei lá. Umas poucas coisas interessantes do anime. É um negócio que ele desenvolve de ciência lá. Só que assim. Pra você assistir o anime. Você tem que aceitar que o protagonista. É só o cara mais inteligente. Que vai existir na história da humanidade. Embora seja um negócio que. Às vezes dá pra tancar. Somado com todo o resto. Foi um negócio que não me desceu bem. Nossa. Não. Francamente. Sério. O Dr. Stone consegue desapontar em tantos pontos diferentes. Pra mim é lamentável. Lamentável. Agora pra categoria decepção por progressão. Agora nesse ano a gente separou essas duas categorias. E decepção por progressão. Ela já entra no fator de. Depois que você assistir o anime. E ele tipo se mostrou. Às vezes uma coisa interessante. Uma coisa cativante. E aí ele vai decaindo. Ele vai perdendo a mão. É uma forma diferente de decepção. Porque assim. Você sabe que existe um potencial. Pra fazer alguma coisa legal ali. Só que. Perdeu a mão. Às vezes por diversos motivos diferentes. Nossa. Só. Não. Ai. Esse ano. Teve tanto dessa. Que outra é a expectativa. É o que a gente acha. Esse é o que o anime mostra pra gente. O que foi mais descrepante. Como o anime começou bem. E como ele progrediu logo depois. Foi o Oresuki. Eu achei. Os dois primeiros episódios. Hilários. Eu morri de rir muito. Era uma comédia. Parecia uma sátira. Com romance colegial. Brincando com aquela coisa de um gostar do outro. E aqueles draminha besta. Então ele tava rindo disso. Eu tava achando sensacional. Até que o anime no terceiro episódio falou. Não. Não quero mais. Foda-se. Vou fazer um harem merda. Romance. Lixo. Fazendo exatamente tudo que eu tava zoando até agora. Mal. Fazendo mal. Particularmente. Os personagens vão ser sem sentido pra caralho. Não ser completamente contraditório. Os dramas não vão ter nem pé nem cabeça. Vai ser tudo lixo. Assim. Eu quero fazer uma parada bem lixo mesmo. Eu acho que a comédia foi só pra mostrar como eu conseguia. Mas eu não vou fazer. Só pra decepcionar todo mundo. E aí o resto do anime seguiu desse jeito. Com pouquíssimos resquícios daquela comédia legal até o final. É uma merda. E é legal também como é que o anime começa com essa ideiazinha de Eren's Way. Ele não te entrega logo que ele é uma sátira. Então você começa esperando. Ah não. Vai ser uma porcaria. Aí quando você descobre que é uma sátira. Você fala. Caralho. Que maneiro. Ele é uma surpresa dupla. Ele começa meio enganando. Sendo fofinho. Na verdade isso é uma sátira. Vamos usar tudo isso. Na verdade não. Era uma merda mesmo. Só queria dar uma brincada aqui com a sátira. Coloca uma sátira aqui. Cara. Esse anime podia ser o anime do ano. Sem sacanagem. Nossa velha. A piada do banco. Do jogo de beisebol. Nossa que triste. Mas você já tomou aqui. Eu vou dar uma palha bem rápida de decepção por progressão. Para a Domestika Necranodio. Como menção rosa. Começa com um draminha aceitávelzinho. Com a Rui sendo uma personagem minimamente interessante. E aí acaba. Nossa. Indo pro caralho. Virando um negócio de ser adulto. E ser criança. E uma bobagem. Sem noção. Discrepante. E aquele negócio da foto no final. É ridículo. É um nível. Assim. Assustador. É sério. Não. Para mim. Tipo. Perde totalmente. Eu acho que uma boa forma de colocar. É que tipo. Chamar de novelinha. Já é uma ofensa. Ah. Isso aqui está meio mal. Dramia Meloso. Ruim né. Sim. Novelinha. O Domestika Necranodio. É uma novelinha. Ruim. Então tipo. Ele é parte. Nossa. Que terrível. Mas para mim. A maior decepção. Por progressão. Foi sem dúvida. Enem no Show Botai. Ah não. Enem no Show Botai. Para mim. Ele começa com. Uma ideia super diferente. O mesmo autor do seu item. A ideia da comediazinha. E da ação escraxada. Nossa. Os primeiros episódios são muito maneiros. E aí ele vai para o caralho. Os episódios 4 a 9. São terríveis. Assim. Nossa. Muito ruim mesmo. Eu baixei muito a nota. Para mim. Sei lá. E eu achei assustador. Quando o anime conseguiu. Ser uma montanha russa. Sabe. Ele começa lá em cima. Diferente. Geralmente. Eu sou montanha russa. Ele começa. Ele começa. Com aquele subidão. De cara. De lá em cima. E aí ele despenca. Naquela primeira queda. Do caralho. Ele consegue subir de novo. Impressionantemente. Quando chega o arco. Lá da 7ª Brigada. Ele consegue subir de novo. Os poderes do Benimaro. A sua coisa mais diferente. Que o anime apresenta. Toda aquela cultura diferente. Aquela ideia diferente. Nossa. Para mim o arco da 7ª Brigada. Sensacional. E aí. Para mim. Vai para o caralho de novo. Consegue descer. Tudo que tinha subido. Ele desce. No arco do Vulcan. Para mim. Um plot twist. Enfiado. De um jeito. Muito mal colocado. Eu não tamo com o Dr. Giovanni. Eu acho tudo. Relacionado. Ele um saco do caralho. E eu acho que. Nossa. Não. É muito enfiado. E ainda o anime consegue. No final. Dar uma estabilizada. E voltar para o neutro. Então é literalmente. Uma montanha russa. Ele tem o subidão do começo. Ele tem um descidão. Ele consegue subir mais um pouco. Ele desce mais um pouco. Ele termina ali no neutro. O arco. O último arco. Tem umas coisas ruins. E tem umas coisas muito legais também. Então para mim. Termina ali no 0 a 0. No 5. Porque você fala. Ah não. O restante aqui. Para mim. Começou. É. 8. E terminou. 4. Terminou 3. Sei lá. Tem essa. Essa diferença de 5 pontos. Enem não show. Voltar. Ele vai além. Ele começa 9 e vai para 2. Com uma diferença de 7 pontos. Ele soma mais outra diferença de 7 pontos. Assim. A diferença do começo para o final é uns 35 pontos. Cada descida soma. É. É fatorial o bagulho. Sim. Vai somando uma descida com a outra. Eu achei tão engraçado a sua experiência que não vou nem falar nada. Agora. A gente vai para a categoria de melhor comédia. A gente queria dar ênfase em gêneros específicos. E comédia foi o que mais se destacou. É o que mais tem. É o que é mais acentuado. Comédia. Quando é comédia fica bem claro. Então. A gente acha que esse gênero foi o mais divertido para a gente trazer e dar destaque a ele. A gente viu quase 30 animes de comédia. Não tem um monte. 20 e poucos. Foi lá. Fala para você qual foi o mais legal. Para mim um dos animes que teve aí. A melhor comédia. O maior destaque. Sem nem pensar duas vezes. É o Isekai Quartet. Eu acho muito legal como é que ele puxa a ideia dos 4 animes. Você viu os 4 animes que é muito legal as referências que ele vai pegando. Nossa. Eu acho super engraçado. Tem umas pedras super legais. Ele consegue acertar em muita coisa. O Isekai Quartet tinha umas melhores comédias para mim. Bom. Eu vou dar uma menção rosa para Fire Force. Que não é um anime só de comédia como Isekai Quartet. Mas ele é um anime que indiscutivelmente se preocupa muito mais com a comédia. Inclusive foi uma das coisas que as pessoas mais digeriram mal no anime. Eles não gostaram muito disso. Queriam mais desenvolvimento de plot sério. Quando o anime estava mais querendo zoar a porra toda. Botando meme no meio da parada séria. Então é um anime que indiscutivelmente se preocupa muito mais em fazer comédia. Em sacanear tudo. Então eu acho que é muito válido como comédia. Eu vou dar uma menção rosa para Fire Force. Ele é burro. Mas o anime comédia, comédia mesmo. Que leva o ano para mim. Foi Dan Bell. Inclusive a minha surpresa. Que eu não queria ver. Acabei voltando. Como eu disse. Eu achei hilário. Macho. Incrível. Morri de rir no magulho. É isso. Comédia e eu rio que acabou. É isso. É. Eu não preciso de muito mais para descrever uma comédia. Eu acho engraçado. Uma coisa que eu gosto muito quando a comédia acerta nisso. É fazer a abertura ser parte da comédia. Gabriel Dropout. Tipo. Toca a abertura. Não é tipo. Ah. Uma introdução dos episódios. Não. Eu estou rindo. Na abertura. As meninas tudo retardadas. Falando um em cima da outra. Tá ligado? Então. Dan Bell. Eu vejo isso também. Tá ligado? A menina treinando. Eu reclamando no meio da abertura. E o Macho mandando as coisas dele. Então eu acho. Adoro quando a mídia de comédia sabe botar esse toque. E o Dan Bell também faz muito bem. Um detalhe aí. Agora nós vamos para a pior sequência. Tivemos bastante sequência no ano. A gente quer falar sobre elas. Vamos começar pela pior. Que mais caiu desde a última temporada. Qual foi? Olha. Para mim assim. Sem dúvida nenhuma. Sem pensar duas vezes. Foi Sword Art Online Anicization. Assim. É um negócio tenebroso. Para mim sei lá. É um dos piores animes que eu já vi na minha vida. Que isso? Sem não ironicamente. E para mim assim. O Sword Art Online já não é lá essas coisas. Mas eu ainda estava achando legalzinho. Pô. Ah. Dá para gostar de algumas coisas. Não tem qualidade. Objetiva. Mas dá para gostar de algumas coisas. Aqui e ali. Talvez. Mas assim. Eu não consigo entender como gostar das coisas que o Sword Art Online Anicization traz. Eu gosto de como o Sword Art Online Anicization. Ele conseguiu convencer até muito fã de Sao. Que Sao é ruim. É muito legal isso. É muito incrível isso. Assim. Tudo que dava para gostar em Sword Art Online. Foi por caralho. É lamentável. É vergonhoso. É assim. É uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. É uma porcariada sem limite. Caralho rapaz. Dá muito novo isso. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Calma. A pior sequência para mim que não assistiu essa bosta aí foi One Punch Man. Segunda temporada. Eu achei que o anime realmente não ia estar tão bom quanto a primeira temporada que é Madhouse esclachando na produção visual. Então eu realmente esperava que o anime fosse dar uma caidinha. Mas meu Deus. A mudança de Steph crucificou o anime. Acabou destruído. Não tem como. Chegou ao ponto de que a sonoplastia estava ruim. Cara. Quando. Porra. Caralho. Olha aí. Olha aí. Tem porra. Ah. O traço não foi tão consistente. Acontece. A animação não foi tão fluida. Acontece. Agora chegar ao ponto da sonoplastia ser notavelmente para espectadores comuns como nós mas mal feita. Puta merda. Não. Não. Sem condição. Cara. Foi terrível. Desceu muito. Eu acho que ainda tem uma essenciazinha legal de One Punch Man no texto. Então dá uma seguradinha ali que não é tão terrível. Mas. Meu Deus. Velho. Sem. Nossa senhora. Sem noção. Essas sequências ruins desse ano foram nossa notavelmente terríveis. Agora para levantar o astral. Vamos para as melhores sequências do ano. Vai lá. Para mim a melhor sequência desse ano assim indiscutivelmente foi o Mob Psycho 1002. Sei lá. Para mim Mob 2 é uma aula. É incrível. É o desenvolvimento do Mob. É uma aula de animação. É uma aula de desenvolvimento de personagem. É uma aula de roteiro. Nossa. Incrível. Sensacional. São poucas coisas que eu não gosto em Mob. São poucos defeitos que eu tenho para citar. E desenvolver bem a proposta que ele tem. É assim. Sensacional. Não tenho nem o que falar. É muito bom mesmo. Bom. Eu tenho dois tipos de melhor sequência para trazer. O primeiro deles é o. Melhor anime que foi uma sequência. Que é Shingeki. Aqui no Jumento de Ouro a gente é objetivo. É claro. Menos best boy. Essas coisas assim. É pessoal. Mas a gente tenta ser mais objetivo. Mas apesar da piada. De eu ser fanboyzão. Gostar de tudo que Shingeki faz. Eu acho realmente Shingeki objetivamente incrível. Tipo. De verdade. Eu fiz uma análise de uma hora e meia falando. Tudo que eu gosto das duas primeiras temporadas. Eu vou fazer análise das outras partes. E cara. O roteiro desta parte da anime. É particularmente incrível. A revelação dos mistérios. Tipo. É uma parada muito importante em um remédio mistério. Então tipo. Tem que ser muito valorizado. O trabalho do Isayama. O autor. Para conseguir chegar a esse ponto. Para fazer a coisa funcionar desse jeito. Cara. A quantidade de foreshadow. Que o pessoal começou a catar. Depois de revelar tudo. É inacreditável. Os negócios sutis. Assim. Cara. E outra coisa. Valor também. Outra coisa que estava mais cedo. Valor para a adaptação. De ter. Desde o início. Valorizado cada um desses detalhes. Para que o foreshadow funcionasse no anime também. Então assim. É fantástico cara. De verdade. O trabalho de construção. Do universo do Isayama. Desde o início. Para chegar a todas. É incrível. Eu acho que você já pode pedir o Araki. Para te pagar. Para ficar divulgando a obra terrível dele. Para todo mundo. Isso está. Tá. Porra. Ah. Caralho. Desculpa. Eu não sabia. O bagulho é horrível. Tem uns titãs que conta pelo meu esposo morro e não liga nada. Não. A narrativa é a pior coisa que eu tive na minha vida. Nossa. A direção então não vou nem falar. Nossa. E o segundo formato dessa categoria que eu queria trazer. É a melhor sequência. Por ela ter evoluído muito. Desde a temporada anterior. Que foi Mob 2. Vocês devem saber que eu não liguei muito para a primeira temporada de Mob. Embora todo mundo estivesse louvando. Porque eu não digeri muito bem a mudança de tom dele. Ele cria um universo para a comédia. Executa um plot dramático. Não acha a parte séria tão cativante. Não acha a comédia tão engraçada. Então ele ficou meio... Porém. Para mim a segunda temporada. Conseguiu se centrar muito mais para fazer a parte dramática. O desenvolvimento de personagem é legítimo. O Mob e o Reigen. Que tem essa atenção muito boa. O Mob deixou de ser um robô. O Reigen deixou de ser um personagemzinho bom para a comédia. Tem uma atenção muito especial neles. O ápice do final. O clímax. O arco do final. Foi espetacular. Foi uma... Como você falou. Foi uma aula de direção para a ação. Foi fantástico. As cenas de ação são absurdamente incríveis. Então para mim essa temporada melhorou muito mesmo. Da segunda eu dou essa moral aí. Então é isso aí. Agora vamos chegando na reta final. Melhor cena. Momento mais impactante do ano de 2019. Qual foi? Primeiro eu queria dar uma menção honrosa para o episódio 7 de Babylon. Assim, nossa. Sim. Mexeu comigo. O final do episódio, né? É, sim. Tem mais de uma cena muito boa no episódio 7. Não, não. Assim, o final último ali. Puxa o discurso moral de novo. E, nossa. É uma das cenas que mais me agonizou. Uma cena muito bem feita. Eu queria deixar essa menção honrosa. Sim. Mas, assim, para mim, top 1 cenas é o episódio 5 de Mob Psycho Hunter 2. Para mim, o episódio 5 para a construção do Mob é sensacional. Fica muito claro o que ele quer mostrar. E tudo que se passa ali, sabe? Tudo com o que o Mob está lutando. Não só em questão de animação. Mas em questão dele sair daquele lugar, assim, que ele estava preso por tanto tempo. É lindo demais, sabe? Nossa, é muito bonito. Mesmo. Ah, mano. A quantidade de estudo e experiência que o diretor tem que ter para bolar uma porra daquela. Não é pouca, não, velho. Pelo amor de Deus. Não é só a cena tem peso narrativo. Logo, animação bonita. Pronto. Ficou foda. Não, mano. Para causar aquele impacto é um trabalho. Uma noção muito incrível. Então, sim. Sensacional. A gente falou de direção. A direção de... Você falou agora de Babylon. A direção de Babylon é outra que dá um show também. Vou botar esse toque aqui. Porra, tem uns ápices assim, né? Caralho. Nossa Senhora. A melhor cena do ano inteiro para mim foi o final de Vila e de Saga. É mais ou menos a segunda metade do último episódio. Acho que não é uma ceninha curta. É só um pedaço grande ali do final, né? Do último episódio. Eu achei que aquilo consagrou o prólogo inteiro. Tipo, coroou assim. Pá. Foi tipo lindo. Lindo. Tudo que tinha sido feito até agora, que eu achei meio chatinho, foi para esse momento. Chegou ali no ápice e foi a catarse. O anime... Eu até comentei, né? O anime não tem catarse, pai, tudo meio morno. Chegou no final e foi a catarse. Então, eu achei incrível aquele final. Foi a melhor cena do ano para mim. Agora, vamos para o anime mais importante do ano. Não o melhor, não o mais bem feito, melhor roteiro. O que foi mais importante para as pessoas, para a comunidade em geral. O que você acha? Olha, é meio meme, entre aspas, eu falar disso. Mas eu queria dar esse prêmio para a Dumbbell. Para incentivar a japonês gorda ou o weeb e sair de casa. Porque, assim, convenhamos que está precisando. Não tem desculpa. O anime, ele não esconde que ele está tentando fazer isso, sabe? Ele incentiva a musculação, além da comédia. Ele fala, ah, faça. Olha, só tem esse exercício aqui que você pode fazer em casa. Você não precisa sair. Ele literalmente ensina. Sim, ele literalmente ensina como você faz o negócio. Eu acho muito legal isso. Eu acho que o anime mais importante desse ano foi Beasters. Por alguns motivos. Primeiro que o Estúdio Orange, sempre que produz alguma parada em CG, eles dão esse show. E eu acho isso muito bom para mostrar para a comunidade de anime que tem um certo preconceito com CG. Não culpo muito também, porque tem muito CG pobre que é para poupar, né? Para deixar mais barato a produção de certos momentos. Então, existe esse preconceito com CG. Então, eu acho que os animes tipo Beasters, os animes do Estúdio Orange, né? O Hoseik no Kune é outro espetáculo. Incrível. Tem muita importância justamente para mostrar do que CG é capaz. Mostrar uma forma alternativa de produzir uma animação que não é só desenho, traço 2D. e que como o resultado pode ser espetacular, tanto quanto. Então, eu acho isso muito bom. Fora que Beasters é um anime diferente do comum, até pelo universo dele fantasioso voltado para animais. Então, o anime faz a gente valorizar não só um estilo de produção diferente, de animação, né? Direção de arte, uma alternativa. Como faz a gente fugir desse traço de animesão. Mete uma parada com um bicho humanizado. e a completa ausência desse padrão que a gente vê. Então, eu acho que por ele ser tão alternativo em visual, eu acho que ele é muito importante para lembrar as pessoas que uma obra de arte de anime não é só esse estilo padrão genérico que a gente vê e abrir mais a cabeça das pessoas para algo um tanto alternativo. Fazer esse formato diferente e Beasters é muito popular. Então, muita gente vê. Eu acho isso importante para dar esse toque na galera. Agora, o pior anime do ano. No ano passado eu falei, ah, o pior mais lixão e o pior dos consideráveis. Eu acho que é irrelevante falar desses mais lixos, tá ligado? Ninguém viu produção merda qualquer, tá ligado? Desses que a gente dropa no primeiro episódio. Eu acho que foda-se. Então, a gente vai trazer o pior dentro dos que são minimamente consideráveis. Existe um conceito ali. Tem algo, tem um pingo de potencial. É, para mim o pior anime do ano foi Tata no Luxa. Assim, eu achei o primeiro episódio ofensivo. É sério, é assustador o que eles estão fazendo ali. É um negócio muito pouco. É um dos plot twists mais mal enfiados que eu já vi na minha vida. Nossa, eu achei assustadoramente tenebroso. É sério, eu não consigo aguentar Tata no Luxa. Desculpa aí quem gosta. Mas assim, nossa, para mim é todos os elementos genéricos possíveis e insuportáveis. Eu me sinto ofendido de ver isso em Sequoia Quartet, sei lá, poderiam colocar, sei lá, um novinho no life da vida. Um filme bom, um decente. Eles colocam essa porcaria, sério. Eu me arrependo muito de ter tentado assistir isso. Nossa, muito triste. Eu acho engraçado como a gente dá prêmio para a pior coisa. Tipo, ah, e o prêmio vai para essa aqui que é lixo. Depois a gente vai para um Oscar e o prêmio de pior atuação vai para você, Eva. Vem aí. É, mas tipo, esse é o prêmio aqui. É, pior filme, tá ligado? É muito lixo. Mas enfim. O meu prêmio de pior anime vai para Domestika Nakanoja. Eu tenho curiosidade em romance, é por isso que eu me prontifiquei a ver isso, mesmo com essa suruba de proposta. Só que, cara, como o anime não sabe o que ele quer? Do início ao fim, é punhetação de novelinha merda. É, sim. Cara, na reta final ele estava encaminhando para um lugar que eu acho que parecia que ele estava decidido. Ficou na punhetação, mas agora foi. Porra, é isso. Aí chega no finalzinho. Não, 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 não. Volta. Velho, é inacreditável. O anime é tudo mal orientado. Tem hora que está uma cena triste, mas tocando uma música engraçada. Não sei se ele quer que eu ria. É, cara... É uma porcaria. É terrível. Terrível mesmo. Esse foi, tipo, de longe o pior anime que eu vi esse ano. Ai, meu Deus do céu. Agora, finalmente, o prêmio de melhor anime do ano. A maior obra-prima que foi concebida na animação japonesa em 2019. Qual foi? A melhor. A melhor. Foi Carolina em terça-feira. Ah, vai tomar seu cu? É isso, gente. Acabou o vídeo. Valeu? Foda-se. O Carolina é incrível, cara. Ele consegue harmonizar uma trilha sonora muito, muito linda. Com, tipo, um desenvolvimento muito maneiro de personagem. Com um universo muito interessante, sabe? A humanidade daqui a um tempinho e a gente tá começando esse processo de, entre aspas, substituição dos seres humanos pela inteligência artificial. Assim, os dramas delas são mega legais, os episódicosinhos, super interessantes. Ele não tem nenhum grande obstáculo, mas eu acho que ele acerta muito nas coisas simples que ele faz. Os problemas que as pessoas falam que atrapalham muito o anime, pra mim, são, assim, muito pouco relevantes e mal atrapalham a obra. E as coisas que as pessoas acham que são realmente grandes, eu não vejo como problema. Eu vejo como, sei lá, se os poucos entendem eu errado. Mas, assim, ressaltando as qualidades do anime, tudo que envolve a trilha sonora é impecável. As personagens são super fofas, super fáceis de gostar. Eu entendo você não gostar do anime se você não gostar das personagens de cara. E pra quem quiser tentar ver, tem na Netflix. Eu recomendo muito. Tem dublado também. É, sim. Eu concordo com você que ele é fácil de digerir, ele é gostoso de ver. Isso é, tipo, eu gostei até. Achei o anime legal. Eu só não concordo objetivamente e acho ele fraco. Mas, o melhor anime do ano, de verdade, agora trazendo a verdade, ele contou a piada aqui. Agora eu vou trazer a verdade, de verdade. Qual foi o melhor anime do ano? Foi Mugênio de Ni. Não. Que é uma adaptação do mangá que é mais conhecido por Blade of the Immortal, que é bem louvado, bem reconhecido por todo mundo. Fizeram um reboot da série, um anime novo agora pra esse ano. E eu acho que muita gente cagou, muita gente nem viu. Mas eu estou achando tudo desse anime simplesmente fantástico. A direção é perfeita. A produção é ideal pro que a proposta da história pede. Melancolia imposta de uma maneira absurda. O toque de violência aplicado nas batalhas é único. Único, único, fantástico, como ele usa os elementos mais grotescos. A narrativa no início parecia meio episódica, mas progride devastadoramente bem. Começa a se desenvolver pra cacete. Os personagens são ótimos, o diálogo é cheio de reflexão. O anime é super pra apreciar de verdade. As cenas de ação ficam muito boas. Elas no início são meio brutas, assim. Eu concordo que tem uns cortes muito rápidos e precisa de uma orientação melhor em algumas no início. Mas elas começam a progredir muito bem. Então, tudo que eu vejo que podia ser melhor no anime, vem a ser melhor. É provisório. No início tem esse problema das cenas de ação, melhora. Tem um episódio que é meio rachado, o ritmo se acerta. Então, nada do anime é um defeito definitivo. Eu achei ele incrível. Ele não terminou. Não sei como vai se encerrar. Ainda tem muito episódio pra acontecer. Mas, até o momento, pelo que eu já assisti, ele é muito fácil no anime do ano. Tem um destaque muito grande nele acima dos outros. Então, o Mugino Dinin tá aí. Com curiosidade, que ele foi o último anime que eu assisti. Até ele. Tipo, eu tinha visto todos do ano já. E aí, eu falei, mas não sei o que eu escolho. Porque pra mim, nenhum se destacava mais. Tinha vários bons. Beastars, Neverland, pá. Mas eu não saberia qual é o mais. Aí, chegou no último. Era o último anime que eu ia ver. Pá! Foi ele. Aí, deu a resposta definitiva. Foi muito bacana isso. Então, Mugino Dinin. Você não vai falar que os elitistas cults de mangá antigo te pagaram pra dar um prêmio pra assinar? Só pra divulgar. Ah, isso aí eu não... Não contrasse, mas eu não posso falar isso, não. Então, senhoras e senhores, esse foi o Jumento de Ouro de 2019. Eu espero que vocês tenham apreciado. Ano que vem tem mais. E eu ainda quero também fazer Jumento de Ouro de anos anteriores. Eu não sei quando vai começar isso ou com quem eu vou fazer. Mas, além de 2020, 2021, eu quero fazer 2016, 2015. Então, deve ter muito prêmio ainda pra dar nos próximos anos. Vamos ver se traz um convidado decente da próxima vez. Eu espero, né? Trazer aqui um Leonardo DiCaprio pra opinar com a gente. Talvez o Aronovski, top. Eu já falei com ele pelo telefone. Eu acho que ele vem também opinar sobre o desenho. E é isso. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse ano. Se quiser pegar as categorias e premiá-las com a sua opinião, bota aí nos comentários. E é isso, certo? Beijão pra todos vocês. Um abraço. E até o próximo vídeo. E até o ano que vem, pro próximo Jumento de Ouro. Que vocês vão ficar me cobrando pra caralho quando chegar em dezembro. Só em fevereiro o vídeo vai sair, mas durante todo janeiro eu vou ser pressionado todos os dias com um comentário no YouTube ofendendo a minha mãe. Mas é isso, gente. Até mais. Tchau.